Bom dia a todos, sou o André Patala, sou o delegado assistente de Volta Redonda. Dizer que é um enorme prazer compro essa mesa e exaltar a participação da Polícia Civil juntamente com a população, esse trabalho mais próximo com a população dos bairros de Volta Redonda. Nós temos uma preocupação enorme em saber os anseios da população dos mais diferentes bairros de Volta Redonda justamente para poder melhorar o nosso trabalho investigativo, efetuar prisões, combate ao crime, ao tráfico de drogas, aos roubos. A participação da população nesse combate ao crime, que não é um trabalho só da polícia, a população também deve ser a nossa parceira. Esse trabalho em conjunto é muito importante, porque com as informações das pessoas que vivem o dia a dia da comunidade, o trabalho da polícia é otimizado. Membro da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Volta Redonda, uma comissão que quando nós chegamos à Câmara ainda não existia. Nós fizemos essa propositura e instituímos essa comissão com a finalidade de estar nessa conjuntura de parceria, como foi dito pelo doutor Atala, estar disponibilizando também o Poder Legislativo do município para poder estar auxiliando as comunidades como um todo na questão de segurança pública. É um enorme prazer participar desta reunião aqui no bairro Santa Cruz, onde eu tenho vários amigos aqui, e estamos aqui para poder saber quais são os anseios da sociedade como um todo, da comunidade do bairro, e também a OAB vem sendo procurada por representantes de comunidades para saber informações a respeito destas reuniões, como proceder. Nós encaminhamos para a presidência do Conselho, porque somos testemunhas dos bons resultados que estas reuniões têm trazido para a sociedade de Volta Redonda, para todos os cidadãos aí da nossa cidade. A Guarda Municipal, ela está inserida no capítulo da segurança pública na Constituição, e ela vem desempenhando um papel, eu entendo, muito importante, porque nos últimos dois anos nós implantamos as unidades de guarda comunitária, que são aquelas equipes da Guarda Municipal que trabalham mais próximas da comunidade, recolhendo aqueles anseios que mais afligem a população. O Conselho Tutelar está presente no Conselho de Segurança, é muito importante, principalmente acompanhando onde tem uma parceria muito forte, nós já traçamos como meta, era aproximar sim da segurança pública, porque qualquer tipo de problema onde adolescentes que são em conflito com a lei é um caso da polícia, só que específico é um adolescente. Então, estar presente junto com o delegado, a delegacia, junto com a Guarda Municipal e outros órgãos de segurança, a PM, se faz presente sim, é interessante. Obrigado. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto